...de um momento que acontecia na família dela. Foi quando meu compadre, meu amigo, meu irmão e cunhado, pessoa que eu também amo muito de paixão, que é o Robert Ball. E aí eu não nego, né? Eu sou uma pessoa que admira ele em todos os sentidos. Eu acho que a gente tem que fazer brevemente um livro sobre a história do Robert Ball, porque é um homem de sorte. Mas, num momento de uma passagem muito importante, mas, nesta casa, aliás, naquela casa, o Robert Ball me ligava e me dizia, eu vejo, rapaz, eu passei na Unifor, para odontologia. Eu disse, rapaz, tu tá maluco? Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer o Unifor? Unifor é para rico. É para rico e não tem. E o Ouro Ball sabe disso. Isso, eu acho que há 10 anos atrás, naquela época, 500 cruzes, 500 reais, era o dinheiro que o mundo ninguém conseguia. E ele começou a chorar, e etc e tal. E eu vim bravo aqui para Catarina, eu disse, mas como é que nós vamos fazer para formar esse rapaz? E essa pessoa, eu cheguei para ela, eu digo, rapaz, o Robert Ball é louco. Ele passou na Unifor, e como é que não consegui passar? Ela olhou assim para mim e disse, ele vai fazer o Unifor, ele vai se formar. Com fé em Deus, ele vai se formar, porque Deus é grande, nós vamos conseguir, e vai dar tudo certo. E essa pessoa me calou. E na realidade, Deus é tão bom para essa pessoa, que mesmo ela, mesmo ela tendo as dificuldades da vida, ela valoriza a vida. Ela ama a vida. Ela é uma pessoa feliz. Às vezes a gente chega assim, ignorante, estúpido, grita. E ela não grita, ela não fala mal da vida que Deus colocou para ela. E ela nunca tem uma cara ruim para qualquer filho seu, para o esposo, para os seus sobrinhos, netos, semelhantes, enfim. Então, antes eu pensava duas vezes, mas hoje eu digo de coração. E faço questão de dizer no rádio que eu trabalho, e para as pessoas que eu chego, quando eu fui comprar o presente para essa pessoa, eu disse desse jeito. Rapaz, eu preciso de um presente para uma pessoa especial. Como é que essa pessoa, eu peço? Lá no multicarpo. Se essa pessoa é assim, 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 assim. Vamos lá. Começa com isso, começa com isso, 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 isso. O que ela merece é o multicarpo. E eu queria agradecer a Deus por ter tirado essa pessoa. Queria mesmo, porque hoje, ela é, sinceramente, ela sempre foi, mas hoje é uma pessoa amada, por isso que eu quero que vocês batam palmas para a minha sogra. Para aí. Não quero passar agora, não. Hoje eu passei o dia todo dia, eu disse, eu não aceito que me dê sabonete de presente. Mas, essa mulher, gente, quando a gente está numa perrela, liga, meu filho, olha, eu estou rezando por você, vai dar tudo certo. Eu ligo para ela, ela diz, vai dar tudo certo. E dá tudo certo mesmo. É, Jesus. E eu comprei para a senhora, dona Eliette. Presente. Pessoas especiais são sempre lembradas. No meu caso, sua presença é constante em meus pensamentos. coração, feliz Natal, eu vejo Martim para a dona Eliette. Eu comprei o melhor shampoo da loja para você tomar um banho, um shampoo especial. Graças a Deus. Eu comprei, eu comprei sabonete para você ficar cheirosa. Eu comprei batom. Eu comprei condicionador. é hidratante. Foi bom. Comprei percumbo João Adriano. É o seu no Santos. Isso aqui eu não sei o que foi não, mas foi a mão de mim dele. Hidratante para as mãos. Ampla, Mariana. Pronto. Ó, pra mim. Agora faça-me um favor. Dei um pouquinho João Adriano. Vem aqui. Vai tirar a foto. Eu vejo. Tirar a foto. Eu te peço, pelo amor de Deus. Não fui me te peço. Tira a foto. Tchau, tchau, tchau.